Caraca, ela me jogou pra fora Mano, tem que ganhar Se ganhar, se perder agora Que isso, Ian? Que isso, Ian? Penta, 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 penta Penta, caralho, penta Boa, boa Caralho, penta aqui Ao vivo, mano Ao vivo Penta aqui, o caralho, foda-se o gank, ganhamos o jogo Se renderam Caralho Também depois de um penta aqui, o da Irelia